Osprey 6, não é? O que é psicológico? Eu sei o que o júri vai escolher entre as tuas teorias e as tuas concretas Mas o que raiva faz aquela rapariga aqui? Mas o que vai sair agora? E agora meu tempo? Quero tirar ela daqui? Não, não façam nada Ela está tomada A polícia Cercaram o edifício onde o Ethan está As polícias não me conhecem Talvez consiga entrar no edifício sem darem por mim Tenho de avisar o Ethan Ela vai entrar Ao mesmo horário Seja como for, não queremos ninguém por aqui quando o Mars sair Ok Ethan, o que é que aconteceu? A polícia, eles estão lá fora Eu penso que estão aqui para te prender Temos de procurar outra saída Merda O que é que ele está a tremar? Tenho de procurar no átrio Esperem pela minha ordem Não Não, acho que eles precisam de procurar Não 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 Merda, é muito alto Porra, tudo isso para, é isso? O caixote, talvez consiga sair-lhe se conseguires chegar à janela Vamos ver o caixote Bora, 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 bora Deparados, a minha ordem Fica aqui, Jayden, fora de questão Vou entrar contigo Dois homens à porta, mantenham as posições Avançar! Anda, vamos para este lado Bora, 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 bora Bora, bora, bora Ei, vocês quietos, outros param Vão lá, depressa Não consigo Vamos voar Oh, merda Não há uma mulher a sair pela viagem Uma mulher? Merda É aquela rapariga que entrou Todos lá para baixo Eles estão no beco Sigam-me O merda Bora, 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 bora Bora, bora, bora Boa Boa Já tem um aqui para não Ainda tem um aqui para não Ah 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 Eitan, o que é que se passa? Temos de continuar! Eitan! Eitan, eles vêm aí! Eu não consigo passar? Cuidado! Ei! 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 Luzi! Pariu-se! Por que eu vou descer? Tô com os trios! Até da frente só! Eita! 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 Ele, de baixo eu não sei... Os carrinhos! Temos de atravessar os carrinhos! Ah, entendi! Espresso! 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 o homem que pensam ser o assassino do origami. Ethan Mars, pai da vítima raptada, Sean Mars, está em fuga, deve estar armado e é considerado perigoso. Está em curso uma caça ao homem e esperamos poder anunciar, em breve, a detenção deste perigoso lunático. Trouxe algumas coisas. Não sabia do que é que gostas, por isso comprei um pouco de tudo. Espero que sirva. Tu seguiste-me? Queria saber. Estás em todos os noticiários, Ethan. Todos os policias do país vão procurar-te. Dizem que és o assassino do origami. É verdade? És o assassino, Ethan? Não, não. Não, não. Eu... Eu por vezes tenho estas brancas. alturas em que não sei o que faz. Como se... fosse alguém totalmente diferente. A única coisa de que me lembro depois é... é dos corpos. dos corpos na água. Por que é que estás magoado, Ethan? Estou todo mais cheio de fazer. Por que é que estavas naquele apartamento? Eu acho que o meu outro eu está a testar-me, a testar o meu amor pelo Sean. Ele quer saber se ama o meu filho a ponto de salvá-lo. Isso significa que uma parte de mim sabe onde está o Sean. Mas a única forma de encontrá-lo é realizando estas provas. Por que é que não podes contar isso à polícia? E digo o quê? Que sou um esquizofrénico que afoga as vítimas e raptou o próprio filho? Nunca me deixariam ir e tenho de estar livre para salvar o Sean. Eu não tenho escolha. Sou a sua única salvação. Quando o Sean estiver a salvo, eu vou entregar-me. Mas só nessa altura. Não podes continuar assim. Estás a destruir, Ethan. Encontrar o Sean é a única coisa que me interessa. Tem de haver outra forma. Não compreendos? O tempo está a esgotar-se. O Sean vai morrer dentro de poucas horas. Eu não tenho escolha! Não, isso é verdade. Por favor, Madison. Sai. Esquece tudo o que aconteceu. Não podes fazer mais nada por mim. É que ela pode, né? Desde que você está machucado. Se queres ajudar-me, vai-te embora. Deixem-me para eu fazer isto sozinho. Vamos ver o próximo. A caixa. Tenho de abrir outra figura de origami. Não tenho muito tempo. Tenho de encontrar o meu filho antes que seja tarde demais. Deixe. Está preparado para matar alguém em celular do seu filho? Reste a ring. Reste a ring. Transcrição e Legendas Pedro Negri